Rapaz, tu viu a promoção de 10 anos do Restaurante Cabana? Vi! Além de terça a sexta com pratos e rosca dobrados, ainda dá prêmio! Cabana by Restaurante, 10 anos com a praticidade de estar bem localizado e uma infraestrutura com alto padrão, grande variedade de petiscos e pratos diferenciados. De terça a sexta tem rosca dobrada e pratos dobrados. Pra fazer do seu repial é um momento ímpar. No aniversário do Cabana você leva seus amigos e a partir de 100 reais em consumo ganha uma caneca e participa da promoção. Veja o regulamento nas redes sociais. Aberto de terça a domingo, Cabana by Restaurante, Rua Freia Aureliano e Avenida Maria Quitéria.